Revelação do Xbox Game Pass de abril traz muitos jogos e entre eles um jogão chegando ao catálogo do serviço e também muitos jogos se despedindo do catálogo do Xbox Game Pass em breve. Bora conferir tudo isso em mais esse vídeo aqui no canal do seu Xbox, seja muito bem-vindo por aqui! Aproveita e já vai deixando o seu like aqui no vídeo, seu like é muito importante e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade do Xbox nunca e bora comigo! Vamos começar então com os jogos que foram revelados pra chegar agora nessa primeira quinzena do mês de abril de 2024 ao Xbox Game Pass e na sequência temos as tristes despedidas. E pra começar no dia 3 de abril temos a chegada de LEGO 2K Drive no Xbox Game Pass ficando disponível na nuvem e nos consoles Xbox One e Xbox Series. Bem-vindo a Bricklandia, lar de uma enorme aventura de condução LEGO de mundo aberto. Corra em qualquer lugar, jogue com qualquer pessoa, construa seus passeios dos sonhos e derrote um elenco de rivais selvagens para o cobiçado Troféu Sky. E no dia 4 de abril, esse jogo de plataforma chega no Xbox Game Pass. Liu Gator Game está desembarcando na nuvem, consoles Xbox One, Xbox Series e também no PC Game Pass. Quem não gostaria de ser um adorável Liu Gator, embarque em uma missão fofa descobrindo novos amigos e descobrindo tudo que sua ilha tem a oferecer. Suba, nada e deslize. Deslize para os corações dos muitos personagens diferentes que você encontra ao longo do caminho nesta adorável aventura de mundo aberto e plataforma. EA Sports PGA Tour também chega no dia 4 de abril no catálogo do Xbox Game Pass com o EA Play ficando disponível na nuvem, PC e Xbox Series X e S. EA Sports PGA Tour é um jogo de golfe, um jogo mais linchado, desembarcando aí também nesse início do mês de abril no catálogo do Game Pass. No dia 9 de abril temos o retorno de Kona ao catálogo do Xbox Game Pass ficando disponível na nuvem e nos consoles Xbox One e Xbox Series. Uma estranha nevasca devasta o lago Atami Pek, entre na pele de um detetive para explorar a vila misteriosa, investigar eventos surreais e lutar contra os elementos para sobreviver neste conto frio e interativo que você não esquecerá tão cedo. Temos também mais um jogo chegando no dia 9 de abril no catálogo do Game Pass, esse sendo lançado e chegando no primeiro dia no serviço e ele se chama Botani Manor. Ele vai ficar disponível na nuvem no PC Game Pass e também Xbox Series X e S. Explore a mansão histórica da botânica aposentada Arabella Green que acumulou uma coleção de flora rara e a muito esquecida que requer condições especiais para ajudá-las a florescer. Desbloqueie novas sementes, procure pistas nos itens espalhados pela residência e resolva cada quebra-cabeça de jardinagem para reviver essas plantas. Shadow of the Tomb Raider chega na sua edição definitiva agora no dia 11 de abril ao catálogo do Xbox Game Pass, na nuvem, consoles Xbox One, Xbox Series e também no PC Game Pass. Esse é o capítulo final da trilogia de origem de Lara Croft, da última trilogia, que é muito boa, diga-se de passagem. Esse aqui é um jogo que tem uma dublagem interessantíssima e muito boa em português do Brasil também. Vale muito a pena. O outro, o Rise of the Tomb Raider, se você não sabe, já está no Xbox Game Pass e se jogou, melhor ainda, já tem como continuar a história no Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition que chega no dia 11 de abril. E no dia 16 de abril, temos mais um lançamento chegando no primeiro dia no catálogo do Xbox Game Pass. Harold Halibut está ficando disponível no dia 16 de abril, na nuvem, PC Game Pass e também Xbox Series, Xbox Series X e S. Esse é um jogo narrativo artesanal sobre amizade e vida em uma nave espacial do tamanho de uma cidade submersa em um oceano alienígena. Junte-se a Harold, enquanto ele explora um vibrante mundo retrofuturista em sua busca para encontrar o verdadeiro significado de casa, de lar. Tivemos agora as chegadas programadas para o início de abril no Game Pass. Agora vamos para jogos, vários jogos que saem do catálogo do Game Pass no dia 15 de abril. Começando com Amnesia Rebirth. Temos também a saída do Amnesia Collection. Ainda temos a saída do Research and Destroy. Também sai do Game Pass no dia 15 de abril. O Phantom Abyss, versão 1.0, a versão completa do jogo, que é um jogo bem interessante com várias tumbas para serem exploradas, tesouros para serem coletados, modo cooperativo para jogar com a galera. É tipo um Indiana Jones com várias tumbas, meio roguelike. Também sai no dia 15 o Soma, que é um jogo também da mesma empresa que lançou o Amnesia Rebirth e o Collection. Um jogo de terror com suspense e investigação em uma nave espacial ali. Ele lembra muito Alien Isolation. Se não jogou, joga. E para fazer até as conquistas do jogo, ele é bem fácil. São quatro horas de gameplay. Também deixando o Xbox Game Pass no dia 15 de abril, temos o Back 4 Blood. Sucessor espiritual de Left 4 Dead, que já está há bastante tempo. E chegou no dia do seu lançamento no catálogo do Game Pass. E aí, você estava jogando algum desses 100 jogos que estão indo embora do Game Pass ou não? Agora me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou desses jogos revelados para chegarem no início de abril ao catálogo do Xbox Game Pass. Qual deles você mais curtiu? Ah, e não esquece de ir aqui embaixo na descrição, clicar no primeiro link para participar e concorrer a esse Xbox Series X lacrado na caixa. O sorteio vai acontecer agora no mês de maio. Boa sorte, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo aqui do canal Só Xbox. Até o final, valeu pela sua inscrição, valeu pelo seu like. Já adição só ao Xbox. Falou e tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.